A venida principal a Milcar Cabral, na Porto Novo, foi invadida para que os Més Piquenim este terça-feira deterte. O desfile de São João de Més Piquenim é uma iniciativa que começa a ONPOSOT e que tem com propósito transmitir às criancinhas valores da nossa cultura e assim perpetuar tradição. Moda conta a nós Cristalina Fortes, membro da organização. Essa iniciativa é a partir de ONPOSOT, a partir da organização de atividades de criança africana e também da atividade de flor de Porto Novo. É uma iniciativa bastante boa, onde é que não deixa a cultura, não deixa a cultura morrer, que não se vê que as Més Piquenim tem que transmitir a cultura, as tradições, para não se vê que as Més Piquenim tem que faltar, então que as Més Piquenim tem que seguir com as tradições e com os valores. Portanto, é de lá de Piquenim não tem que começar a estimular para poder sustentar a cultura, principalmente de Porto Novo. Participar nessa atividade, cerca de 200 crianças, de 10 jardins de infância, 9 de interior e 10 de cidade, tudo este Câmara Municipal de Porto Novo. Cristalina Fortes te fala de sucesso que foi esse desfile, graças ao envolvimento de tudo gente. Ideia é continuar e alargar para outros jardins. O desfile foi bom, os pais colaboraram muito, nós agradecemos, sempre tivemos de colaborar antes de participar, nós lançamos os desafios a Bracel, nós estamos satisfeitos, porque nós é que as crianças têm que ficar satisfeitas, estava tudo trajado na maneira da nossa tradição, na nossa cultura. E foi difícil realizar uma atividade? Não foi difícil não, porque nós tudo juntar, foi muita gente envolvida, nós colaboradores, nós monitores, auxiliares, nós tudo a Bracel, nós tudo a fazer novos LHT e foi o esforço de nós tudo, que a equipa também de Câmara Municipal sempre apoiar a nós, então envolvida também com os tamboreiros, toda a comunidade lhes dá. E a ideia é continuar? A ideia é continuar, não pode deixar a nossa tradição morrer, então a não iniciar, próximo ano não te prometo que ele seja melhor, que não te bem que mexe ainda, mexe, não tiver desencravar algumas coisas tradicionais, que esse ano é assim, não trazer muito, a próxima notar, não te alergar também, pôr de jardins também, se quiser participar, porque ele é uma grande iniciativa. O desfile de São João de mês pequenininho termina na Aldeia Cultural nos Reis, que do ontem e tem minhão, também ser palco de um bocote de atividade cultural na âmbito de festas de São João Batista.